19 planos de saúde de 6 operadoras vão ter a venda suspensa a partir do dia 22 de dezembro. A medida é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que acompanha o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Segundo a ANS, a suspensão ocorre devido a reclamações sobre a cobertura dos planos durante o terceiro trimestre do ano. Quase 390 mil beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no atendimento.